Hoje eu vou compartilhar uma oração de invocação ao poder supremo do Criador do Universo com poderes de manifestação que serão direcionados sobre você e que vai simplesmente mudar a sua vida para sempre. Essa oração é tão poderosa que basta que você a faça apenas uma vez, até o final, com muita fé e vibrando muita energia nas palavras, sem duvidar, nem por um segundo, para que receba essa bênção. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Logo após finalizar essa oração, de uma forma surpreendente, algo muito grandioso vai acontecer na sua vida para que você receba o dinheiro que você tanto precisa. Então agora, com muito amor no coração, acalme os seus pensamentos, respire fundo algumas vezes e quando você estiver pronto, pode iniciar a oração. Vamos lá. Senhor, minha fortaleza e guia, venho perante a Ti nesse instante pedindo humildemente que afastes de mim todas as influências, energias e pessoas negativas que estão limitando o meu crescimento pessoal, financeiro, espiritual e profissional para que eu possa me tornar a pessoa mais rica e próspera que eu conheço. Eu peço ao Senhor, meu único Deus, pela grande vitória e triunfo que tanto mereço e peço também para que ainda hoje possa testemunhar o grandioso poder de Deus recebendo o milagre de uma grande bênção em minha casa. Apelo ao Teu grandioso amor e poder nesse dia, acolhendo em meu lar a manifestação de um presente do universo de abundância e riqueza. Senhor Deus, estou aqui cheio de fé e confiante de que realmente podes e vais mudar a minha vida e que podes me fazer renascer das cinzas para me tornar uma pessoa rica, próspera, farta e abundantemente feliz. Acredito no poder magnífico desse universo infinito que é a Tua criação perfeita e sei que hoje mesmo terei uma resposta rápida, imediata e satisfatória recebendo um grande fluxo de energia divina que vai me trazer o dinheiro que estou precisando para mudar de vida definitivamente. Pai Celeste, Criador de tudo que existe, eu te peço com fé e confiança absoluta que irás me atender, que o dinheiro venha até mim e nunca mais me deixe e que através de muitas oportunidades lucrativas eu possa me tornar uma pessoa rica, próspera, farta, abundante e extremamente feliz. Te peço de todo o coração, pois o Senhor sabe que eu não tenho avareza e que a ganância não faz parte do meu ser. E é por isso que eu sou muito merecedor de todas essas bênçãos. Hoje eu te peço que manifeste tudo isso, pois eu estou completamente pronto para receber com muita gratidão. Senhor, eu sei que hoje o dinheiro vem até mim, pois eu estou recebendo através dessa oração a Tua bênção milagrosa da prosperidade, para que eu seja daqui para frente como um poderoso imã, atraindo todo o dinheiro que eu quiser e quando eu quiser. A partir de hoje, ganhar muito dinheiro será fácil para mim. Querido Deus, Rei soberano do Universo, já estou sentindo com muita gratidão a imensa chuva de dinheiro que estás enviando para minha casa. Tua palavra se cumpriu e eu só posso te agradecer pelo resto da minha vida. Por tantas bênçãos que a partir de agora irão chegar e eu estarei pronto para receber. Hoje o dinheiro vem para minhas mãos, para nunca mais me deixar. Hoje Deus me abençoou com o dom da prosperidade divina para que eu pudesse me transformar em um poderoso imã de prosperidade, para atrair muito dinheiro, sorte, amor, felicidade e todos os meus desejos. Esse será o meu estado permanente de vida a partir de hoje. Todos os dias da minha vida serão cheios de amor, paz, saúde e prosperidade. E a partir de hoje e para sempre, ganhar muito dinheiro será fácil para mim. Porque eu mereço, eu posso, eu realizo no poder de Deus e eu recebo sempre com muita gratidão. Eu sei que minha prece já foi atendida no momento em que meu coração se abriu para ti com fé inabalável. Eu agradeço profundamente por você estar sempre ao meu lado, guiando-me pelos caminhos da prosperidade. Sinto em meu espírito a certeza de que as portas da abundância se abriram para mim e que cada passo que eu dou está alinhado com o teu propósito divino. A partir desse momento, eu me comprometo a usar as bênçãos recebidas para o bem maior, compartilhando amor, conhecimento e prosperidade com aqueles ao meu redor. Porque eu entendo que a verdadeira riqueza se multiplica quando é compartilhada. Prometo também manter a minha fé firme, mesmo diante dos desafios, sabendo que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e de aproximação de ti. Que eu seja um exemplo vivo da tua generosidade e amor incondicional, iluminando o caminho para outros com a minha história de superação. Que a gratidão seja a base de cada ação minha, reconhecendo em cada detalhe do meu dia a tua presença e providência. Que o meu coração se mantenha sempre aberto para receber e dar, vivendo em harmonia com o fluxo divino da vida. Peço também, Pai Celestial, que essa minha jornada seja repleta de saúde, pois eu reconheço que sem a saúde, toda riqueza perde o seu valor. Que o meu corpo, templo do teu espírito, seja abençoado com vitalidade e energia, para que eu possa seguir realizando a tua obra aqui na Terra. Eu encerro a minha oração, Senhor, repleto de esperança, alegria e gratidão, pronto para testemunhar as maravilhas que a tua mão poderosa vai realizar na minha vida. Em teu nome sagrado eu confio e agradeço, hoje e sempre. Amém. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Ao fim dessa poderosa oração, deixe que um novo horizonte se abra diante de você. Deixe que os sentimentos de gratidão preencham o seu ser. Você pode convidar para a sua vida não apenas a prosperidade material, mas também a riqueza espiritual, o amor e a paz que transcende todo entendimento. Agora imagine dar um passo além. Imagine-se em uma jornada que vai aprofundar o seu entendimento e a conexão com as leis que regem o universo. Aqui nós não falamos apenas de técnicas ou estratégias. Nós falamos de um despertar. Se você sente que você já está pronto para essa transformação, se você sentiu o poder das palavras, a vibração da fé e a certeza de que a abundância é o seu direito divino, então você já está no caminho. O Mestres do Universo não é simplesmente um curso. Ele é um portal para uma vida onde os seus sonhos mais ousados não apenas se realizam, mas também servem como faróis para os outros, inspirando-os a buscar a sua própria grandeza. Permita-se dar esse passo, permita-se viver em um estado de graça contínuo, onde cada dia é uma aventura, cada momento é uma bênção e cada respiração é um ato de criação consciente. A decisão é sua e o universo, com toda a sua magnificência, aguardo sua resposta. Eu estou aqui para te guiar nessa jornada. Seu próximo capítulo começa agora. E eu quero que ele seja o mais extraordinário da sua vida. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. E eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Então assista. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!